E aí senhores, estamos aqui para mais um videozinho super demais e hoje nós vamos falar de um caso muito interessante que é o caso do Zen Carver, sim, esse garoto aqui ó, que eu vou começar a passar o vídeo dele daqui a pouquinho que vocês vão ver um menino jovem que queria ser atleta de fisiculturismo e assim, ele resolveu que ia fazer reposição de texto vou mostrar o porquê, resolveu fazer o primeiro ciclo e deu ruim e aí a gente vai ver aqui hoje onde estava o erro, porque tem diversos erros aqui nessa história que o pessoal muito não se dá conta e vamos discutir um pouco porque o caso é meio dramático e algo que pode acontecer com qualquer um, assim como pode acontecer de você dar o like no vídeo e usar o cupom Jason usar o cupom Jason na Oficial Farma, na Growth Suplementos e na Loja Maromba vai ganhar desconto e vai fortalecer o canal, então não deixe de dar o like aí e de usar o cupom Jason então quem é o Zen Carver? Zen Carver é esse menino aí ó, tá vendo ele? esse aqui é um vídeo do canal dele, dois anos atrás, tá vendo? menino novo, menino natural, quantos anos ele tinha aqui? uns 21, 22, por aí e ele estava aí ó, treinando bem, pele boa, ó, bonito, cabelo bonito, legal e tinha assim, ele treinava bem, né, tipo, tem alguns pesos que ele falava aqui do treino dele por exemplo, ele fazia um supino reto com uns 50 de cada lado, pô, pra um natural jovem assim, menino tá bom pra caramba, né, tá bonzão só que ele tinha esse negócio de querer ser atleta, né, que é normal atualmente e aí, velho, ele resolveu que, tipo assim, pô, se eu quero ser atleta, eu tenho que dar uma olhada aí como é que tá a situação vou fazer uns exames de texto, por que não, fazer uns exames de texto aí e vão dar uma olhada e ele teve uma surpresa meio negativa, por assim dizer, né olha aqui ó, tá aqui, isso aqui é do canal dele também, tá, prints do canal dele então aqui ó, no dia 8 do 6, é 6 do 8 no caso, nos Estados Unidos é invertido 6 do 8 de 2020, ele fez o exame de testosterona e olha aqui ó, a testosterona livre do cara lembrando, texto livre é aquela que vai pra pra gente ficar grandão, né texto tem diversas funções no corpo, a texto total é como diz, é o total e a livre é a que vai ser utilizada mais ali pra hipertrofia, tranquilo então vamos lá, texto livre do cara tava 8,3 vocês tem noção o que é isso, tá aqui ó no gráfico aqui já mostra, 8,3 tá aqui ó, o considerado normal fisiológico padrão nos Estados Unidos, porque os valores de referência mudam conforme o país é de 35 a 155, tá aqui ó, a medida é PG por ML então o normal era tá 35 a 155 e estava 8,3 inacreditável, né e aqui do lado, eu peguei pra mostrar a parte de baixo do exame ó, testosterona total que esse é o valor que a maioria das pessoas tá acostumada a fazer, né o exame mais comum que deu 61 61 aqui é nanograma por decilitro mesmo que é a mesma medida que a gente usa aqui então olha só 61 nanogramas por decilitro sendo que o normal nos Estados Unidos seria entre 250 a 1.100 aqui no Brasil a gente costuma usar a referência entre 250 e 880 é o mais normal de qualquer forma 61 isso aqui é absurdamente baixo não faz sentido pro menino novo desse jeito entenderam? aqui ele devia ter 22 anos não faz sentido o médico falou assim véi vocês não estão errados né? pô o menino chega lá com um shape muito acima da média pras pessoas normais e com a texto assim não faz sentido aí o cara falou não, marca aí um tempinho e faz o exame de novo vamos dar uma olhada no segundo exame né? aqui ó ele fez o exame de novo e tá aqui ó esse aqui foi o exame que ele fez ó no dia 19 do 8 tá vendo? ele esperou um tempinho de 2020 de novo e a texto tava mais alta né? então assim teve uma discrepância naquele dia né? então deu 119 aqui na testosterona total na total? é na texto total deu 119 sendo que o normal era entre 250 e 880 aqui pro Brasil e a livre deu 18.1 né? e o normal seria entre 35 e 155 na medida americana pô confirmado né? a texto desse garoto aí tem algum problema tem alguma coisa agora vem o erro número 1 por quê? o médico falou assim vamos fazer uma reposição de texto então garoto com texto injetável olha isso aqui seria eu acho que foi uma eu não sei se é ele o menino que pediu pelo amor de Deus por isso ou não porque o normal seria você fazer um estudo identificando por exemplo o fato de que ele dormia 4 horas por dia o fato de que ele fazia dieta restritiva pra ficar seco tá vendo que ele é um natural seco ele não é grande ele só é seco pra você ser seco e natural você tem que fazer uma dieta limpa e né com uma certa restrição ali então assim se por exemplo ele não consumia os ácidos graxos necessários pra produzir mais texto a texto dele naturalmente desceria naturais muito secos tem a texto baixa quem não lembra o Caio quando era natural e tava seco pra caramba fazer exame de texto a texto dele ia pro chão ficar sem de testosterona pois é se você dorme pouco e se você não tem uma dieta adequada principalmente ali dando substrato pra você gerar a testosterona que é as gorduras por exemplo ômega 3 6,9 então você vai ficar com a texto baixa mesmo né se você tá com zinco abaixo entendeu o normal aqui ao meu ver né um cara pô menino novo com shape acima da média mas que provavelmente tá com alguma deficiência na dieta e também de descanso se você arrumar isso a texto do cara ia dar uma subida forte e provavelmente o shape dele ia melhorar também então esse seria o passo número 1 mas não resolveram ir logo fazer aí a reposição e tal olha eu até entendo sabe eu até entendo porque eu sou defensor de reposição de testosterona mas assim né pô 23 anos aí eles começaram a fazer uma reposição né com 100mg de texto tranquilo 100mg de texto só que ele usava a cada 2 semanas e aí ficava oscilando tinha hora que dava 500 tinha hora que dava 800 ficava oscilando ele foi lá e falou que tava oscilando o médico lembrou falou é verdade né se eu fizer a injeção semanal respeitando a meia vida aí não vai ter oscilação porque o moleque começou a dar espinha né e ele já fala que daqui a pouco a gente vai ver que ele já tinha problema com espinha antes então ele relatou colaterais logo no início né da reposiçãozinha dele a cada 2 semanas o médico falou não faz uma vez por semana e aqui nós temos o exame aqui tá sem a data mas aqui a gente tem o exame dele fazendo aí a reposição de 100mg e dessa vez com injeção semanal e olha só como que funcionou que foi uma beleza olha aqui ó 886 de texto total ou seja ficou fisiológica ficou dentro do parâmetro exatamente o que eles queriam e aqui ó testosterona livre foi pra 164.8 ficou até um pouco acima do fisiológico é esse negócio deu bom hein deu bom pra caramba então assim ó tava tudo certo tava tudo perfeito e aí ele ficou fazendo aqui essa reposição parece que aí por uns um ano mais ou menos de oito meses a um ano até que ele resolveu fazer um ciclo ele falou velho melhorei legal mas eu quero ser atleta esse bodybuilder os caras tão usando dois gramas de texto entendeu não tem dessa um grama e meio não tem dessa fora o resto vou querer falo com o médico lá o médico falou não tranquilo fazer o seguinte vamos usar aí 400mg por semana tranquilo esse vai ser o seu primeiro ciclo não fala qual que é o texto aqui deve ser baseado aqui na frequência provavelmente é cipionato ou dura tranquilo e aí ele fez esse vídeo aqui que eu coloquei a legenda automática mas já vai dar pra gente tirar uma boa base do que rolou com o cara então isso aqui é ele contando o caso e é esse que é o vídeo de hoje ele falou aí sobre o último ano mas que foi três meses externo antes esse último ano é que ele fez a reposição de texto texto por um ano e estava mais ou menos tudo certo e aí esses três meses vai ser os três meses do primeiro ciclo 400mg de texto vamos lá 13 de março ele colocou começou aqui com uma foto está vendo que ele está mais retido é nítido óbvio a testosterona que ele estava usando deixa ele mais retido mesmo e ele deveria estar querendo crescer então ele deve ter começado a comer mais então é natural que ele ficasse mais retidão mas provavelmente aqui ele já tinha ganhado uma massa magra interessante ele estava com nível fisiológico então não é nada sobrenatural ele tinha texto de um natural ele estava usando mas ele estava fazendo a reposição da maneira correta que é para manter o nível fisiológico entendeu então ele ficou mais retido mas deve ter ganhado no massa 13 de março de 21 e aqui a partir daqui ele começou a usar os 400 por semana entenderam então aqui ó começou já aqui o triciclão ó 24 de abril de 21 aqui já começou 400mg beleza ó nessa segunda foto maio 15 de maio de 2022 né ele está postando fotos de evolução de cada um mês aproximadamente entenderam então assim ele vai mostrar a evolução dele com o primeiro ciclão dele a gente percebe nitidamente que ele está menos retido tá vendo provavelmente está ganhando uma massa magra junto ó aqui ó olha só como que aqui as costas dele ganharam massa magra claramente ó devia estar fazendo terra pá o pessoal lá nos EUA faz bastante levantamento olímpico essas coisas e aí velho ele deve ter arrumado a dieta também né porque está menos retido e tal e olha só com menos BF e começou a ter espinha com 3 meses né aproximadamente lá em julho então ele começou em março em julho ele estava dando espinhas começou a dar espinha espinha no pescoço espinha no peito no tal e agora ele vai falar que ele teve ó é porque eu estou tendo que tirar o áudio aqui para eu poder falar enquanto corre para ser mais rápido o vídeo vai ficar gigante né então olha só ele começou a ter espinhas desde a época do ensino fundamental ensino médio ele falou que ele já tinha um problema com isso ele vai colocar agora uma foto ó antes dele usar qualquer hormônio tá vendo então isso aqui ele todo meninão todo adolescente olha lá cheio de espinha na cara o que é normal mas que também demonstra que ele tinha uma certa predisposição genética para acne tranquilo acne né é uma inflamação né é um probleminha né que pode se agravar e virar algo terrível e é o que vai acontecer aqui tá lá ele falou ó devia ser esperado que eu fosse dar espinha mesmo é um colateral esperado e ele tava ali há quatro meses já fazendo o seu ciclão bonito e pô o cara melhorou fisicamente deu umas espinhas a mais ali danada né mano agora ele fala algo importante ele fala que os exames dele de sangue que ele tava fazendo de acompanhamento estavam todos bons após quatro meses dezesseis semanas utilizando fazendo o seu ciclão mas eu me pergunto ele tava fazendo todos os exames mesmo porque agora aqui é o ponto chave aqui problema mais um probleminha aqui é muito difícil eu achar aí por aí médico que realmente passa aquela bateria de exame no capricho os caras passam exames muito básicos ele tava fazendo esse exame de E2 estradiol ele tava fazendo exame DHT são exames caros principalmente DHT e esse por exemplo estradiol e DHT provavelmente são os grandes responsáveis pelas espinhas dele entenderam e tem como combater os dois tem como você reduzir a conversão de testosterona em DHT e tem como você reduzir a aromatização de testosterona em estradiol tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo inclusive e que com certeza iria mitigar essas espinhas aí então os exames dele tava bom mas ele tava fazendo todos mesmo a gente não sabe eu acho difícil tá pra falar a verdade acho pouco provável a pele dele começou tá vendo isso aqui e ó aí ó tá vendo isso aqui isso aqui eu posso falar com propriedade porque eu tive isso aqui é eu tive isso aqui também quando eu inventei de também fazer o meu primeiro ciclão com 16 anos eu também tinha propensão a acne então tudo que eu tô falando esse cara aqui eu vivi muito do que esse cara tá falando tá eu fiquei eu fiquei com as costas assim voltou até hoje ainda é meio zoado assim é mas não com esse tanto de acne inflamada né a minha é meio zoada de manchas manchas acne inflamada não tem mais não isso aí a gente aprende como é que arruma isso aí e aí ele fala aqui ó que tava no melhor shape da vida dele que tava top mas ele já diz ó tá vendo que ele ficava envergonhado ele tava no melhor shape da vida dele na proporção volume e definição mas ele ficava meio envergonhado de tirar a camisa porque ele tá cheio de espinha né e é feio né fazer o que acontece é aí tá dêntsa ele falou que tava ignorando o que tava acontecendo porque o shape tava vindo outra coisa que é normal demais com marombeiro o shape tá vindo você ignora tudo nada interessa mais o que importa é só o shape meu filho é só isso aí não tem dessa deixa eu dar uma acelerada aqui pro vídeo ficar um pouco mais rápido né véi então vamos lá vamos continuar aqui vai começar o terror ele começou a ter acne cística né que aí é um nível acima um nível mais grave que é essas acnes que inflamam pra caramba né que o pessoal fala que é interno e tal e dó aí né acho que quase todo mundo já teve uma dessa na vida pra saber o foda é quando você começa a ter isso no corpo inteiro nas costas nos ombros no peito eu já tive isso nesses mesmos lugares exatamente o que é isso aí olha lá ele já tá usando agora fazendo seu ciclão até setembro tão tranquilo abril abril maio junho julho agosto setembro seis meses o que primeiro ciclo de seis meses amigo bom o cara tava fazendo reposição então assim o eixo natural dele já era né então assim pra já meter esses ciclões gigantes aí era um passo agora eu achei estranho ele manter essa dose relativamente baixa né agora aqui é o ponto chave olha aí eu tenho que tirar aqui olha isso aqui velho olha isso aqui galera isso aqui é doído né tá vendo o cara tá sangrando aqui na foto né por quê isso aqui tudo são inflamações tem tratamento pra isso aqui que você usa antibiótico pra você terem noção pode ter bactéria envolvida e no caso dele provavelmente tinha então velho o mais incrível dessa história que só vai piorar é que assim o cara o cara ele tava tendo resultado e tal mas ele tava fazendo uma dose relativamente baixa e tava tendo essa resposta agressiva e aparentemente não fazia nada a respeito e nem o médico dele é isso que não encaixa na minha cabeça como assim cara tipo dar um pouco de espinha é normal sabe e tipo assim dê um pouco de espinha meu amigo você já começa a remediar na hora entendeu se você não tinha e começou a dar remedia na hora não não vou remediar vou continuar a shape tá vindo a shape tá vindo agora basicamente o que ele fala quando ele se deitava no banco pra fazer um supinão por exemplo a pressão do peso no corpo dele nas costas fazia as espinhas estourarem e sangrar é além do que doia horrores né porque tá tudo inflamado isso aqui olha aqui nossa senhora vamos lá olha aí isso aqui é as costas dele quando ele foi fazer uma limpeza de pele ele foi fazer uma limpeza de pele e a situação estava dramática neste padrão aqui galera ó eu vou tirar aqui a legenda eu vou deixar correndo e agora eu vou continuar o vídeo assim tá olha o cara chegou nesse grau aqui esse aqui é o grau que eu nunca vi é o grau máximo aí que né acho que você pode ter de nível de acne absurdo sorte dele que não tava desse jeito no rosto essa é a sorte sabe por que isso aqui deixa cicatrizes porque são infecções são infecções deixa buraco depois com tanta cicatriz vocês já devem conhecer gente que é assim então ele foi evoluindo isso e a partir do certo momento ali quando ele foi na esteticista dele que ela falou olha isso aqui é o pior caso de acne que eu já vi na minha vida ele falou Deus do céu eu tenho que dar um jeito nisso aí ele foi lá no médico olha aí tá vendo cheio de parada cheio de band-aid nas costas eu fui lá no médico e falou vamos resolver isso aí vamos parar com isso aí ele pegou uma receitinha do Rakutan deles chama Rakutani e ele voltou pra dose normal dele de reposição tranquilo aquela dose padrão pra ficar em níveis fisiológicos e começou a usar o Rakutanzinho e foi o que melhorou foi melhorando e deu jeito e é isso que eu ia dizer nesse caso aqui a única coisa que funciona é o Rakutan mesmo né que é isotretinoína não tem mais nada que daria jeito em costas assim e o cara aqui ele também você não tá vendo ele ia treinar com duas blusas de moletom porque ele sangrava as roupas todas quando ele treinava entenderam olha aqui cara olha aqui ó no peito aqui ó tudo inflamadaço isso aqui dói pra caramba e é terrível agora o ponto é que a gente tem que ver aqui né o ponto de discussão máximo do vídeo primeiro ele estava fazendo os exames todos adequados para tanto pouco provável ele tratou o negócio na primeira no primeiro sinal não isso aí ele já afirmou que não então aqui houve um erro muito grande principalmente do médico do cara que tava fazendo acompanhamento porque ele deve ter confiado absolutamente no médico mas assim ele teve um pouco de inocência na jogada também porque pô o cara começa a dar espinha pra caramba o médico fala ah não mas seus exames estão bons ele não pegou uma segunda opinião não entendeu porque é o mínimo né pô você tá tendo uma piora dramática e uma coisa que é considerada doença que quando você tem acne assim acne cística é doença então você teria que correr atrás aí de fazer alguma coisa a respeito então o recado do vídeo de hoje é o seguinte galera assim não brinquem com colaterais vocês podem arruinar a sua vidinha com coisa aí ah não um pouquinho de espinha não dá nada dá nada isso aí é danada pois é então a gente tem que tentar mitigar eu sei que todo mundo vai usar as paradas mesmo não tem como não vai ser ah não usa e ponto final não eu sei que não tem dessa esse canal sempre entendeu o que nego vai usar e acabou então vamos mitigar temos que mitigar então por exemplo acne tem que ter exame de DHT e tem que ter exame de estradiol no mínimo no mínimo entendeu porque são dois marcadores fundamentais para ter essa resposta aqui que são coisas que são hormônios que se ligam na nossa pele nos receptores androgênicos que tem na pele e que vão aumentar a produção sebácea e porventura se você tiver aí a predisposição genética vão inflamar e vão dar problema e vai virar acne e vai virar essa bagunça aqui e você vai se ferrar todo entenderam? bom é isso aí o vídeo de hoje espero que tenham gostado dá um like se você gostou deixa nos comentários as suas experiências um abraço e até mais e até mais